Música Deus não é homem pra mentir Quando Ele quer cumprir As promessas que Ele faz Faz ou impossível Ele é fiel Ele rasga até o céu Pra você dormir em paz As circunstâncias podem dizer não Ele inverte a situação Vira o mundo do avesso Ressuscita o moço na cidade de Nain O que parece ao fim Ele faz virar começo Nas promessas dEle você pode descansar Mesmo em alto mar Ele socorre Quem tem as promessas dEle Antes dela se cumprir Antes de se cumprir Você não morre As promessas dEle infalíveis são Quando elas agem Quando elas agem e o morto reage Ele sai do chão As promessas dEle Descem lá da glória Para se cumprir Te fazer feliz com grande vitória As promessas dEle As promessas dEle Nas promessas dEle você pode descansar Mesmo em alto mar Ele socorre Quem tem as promessas dEle Quem tem as promessas dEle Descem lá da glória Descem lá da glória Para se cumprir Te fazer feliz com grande vitória As promessas dEle As promessas dEle As promessas dEle As promessas dEle Aleluia! Só quero te agradecer